Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar Eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir Eu vi Lázaro sair, vi faraó se prostrar Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar Eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir Eu vi Lázaro sair, vi faraó se prostrar Mas o que eu quero é a glória, eu vi o céu se rasgar Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por mim Ele sangrou por mim A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai A glória que vem, a glória que vai A glória que desce direto do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Que foi a glória do Pai A glória que vem, a glória que vai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai Toça rightil Toma A glória que vem, a glória do Pai Que se manifestou no Pai